A Escócia vai realizar um referendo sobre a independência em 2014. O acordo foi assinado esta segunda-feira em Edimburgo pelo chefe do governo escoceso, o nacionalista Alex Salmond, e pelo primeiro-ministro britânico, David Cameron. As negociações duraram meses. O referendo vai ter uma única pergunta. Vamos acabar com a incerteza. A posição da Escócia vai ser clara. Ou dentro do Reino Unido, como eu espero, ou fora do Reino Unido. Uma simples e única pergunta, o que para mim era fundamental. O atual desempenho da economia britânica pode ser útil às ambições independentistas. Se eu acredito que a independência pode ganhar esta campanha, claro que sim. E eu acredito que pode ganhar-se estabelecer uma visão positiva para um futuro melhor para o nosso país, tanto económica como socialmente, o que é crucial. É esta visão de uma sociedade próspera e solidária, de uma sociedade confiante em progresso na Escócia, que vai ganhar o referendo. A Escócia e a Inglaterra partilham o mesmo monarca há cerca de 400 anos. E nos últimos três séculos, a vida do país foi decidida no Parlamento de Londres. Há 13 anos foi eleita uma Assembleia Regional pela primeira vez. De acordo com as sondagens, 30 a 40% dos escoceses desejam a independência.